Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como alterar a versão PHP do seu site na hospedagem da Host Machine. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para tapar os nossos tutoriais. Então, para alterar a versão PHP do seu site é bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar o gerenciador de arquivos da sua hospedagem. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, nós precisamos estar acessando a pasta do site que a gente deseja estar alterando a versão PHP. No meu caso aqui vai ser no domínio principal, então eu vou acessar a pasta de public-underline-html. Porém, se do seu lado for um domínio adicional ou um subdomínio, basta você acessar a pasta do domínio ou subdomínio. No meu caso aqui vai ser a public-underline-html, então basta clicar para entrar. E já dentro da public, ele vai exibir todos os arquivos do meu site. Então, esse aqui é o meu site. Ele é um site bem simples, feito em HTML. E para estar alterando a versão PHP, eu vou precisar adicionar um código dentro do arquivo .htaccess. Então, para fazer isso, eu preciso ver se existe esse arquivo .htaccess no meu site. Se não existir, eu vou precisar criar. Então, para verificar esse arquivo, basta você vir no canto superior direito, no botão escrito configurações. E após fazer isso, basta selecionar a opção onde está escrito mostrar arquivos ocultos .files. Então, basta marcar e clicar em save. Prontinho, você pode ver aqui que ele mostrou diversos arquivos ocultos com começo de ponto, .files. Porém, não apareceu nenhum arquivo chamado .htaccess na minha pasta. Então, quer dizer que não tem nenhum arquivo. Se não se eu tiver, basta você editar ele. Como o meu não tem, eu vou precisar criar esse arquivo .htaccess. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui no canto esquerdo superior, clicar na opção mais arquivo. E vou criar um arquivo com o nome de .htaccess. Então, basta digitar .htaccess. Após fazer isso, basta clicar no botão create new file. Feito isso, agora ele vai exibir o arquivo do .htaccess. E para a gente estar alterando a versão PHP, vamos clicar com o botão direito em cima dele e clicar na opção de edit. Novamente, em edit. E aqui dentro é que é onde a gente vai inserir o código da alteração do PHP. Então, para confirmar, eu já deixei o meu phpinfo aberto aqui nessa página. E o meu site atualmente está na PHP version, na versão PHP 7.1. Então, eu vou estar alterando para 7.4 aqui. Para fazer isso, para pegar o código de cada versão PHP, então, eu já deixei uma postagem no blog do host2b.net com o comando que a gente vai utilizar de diversas versões do PHP. Então, para acessar esse post, basta acessar o link que está aí na descrição. Então, tem diversas versões do PHP a 7.4, 7.3 até a 5.4. E você simplesmente vai copiar o código da versão que você deseja. Então, no meu caso aqui vai ser a versão 7.4. Então, eu vou selecionar ela. Dar um CTRL-C para copiar. Voltar no meu arquivo .htaccess. E dar um CTRL-V para colar. Após fazer isso, já coloquei o código no .htaccess corretamente. E, por fim, basta clicar no botão salvar alterações. Prontinho, agora foi salvo com êxito. Se eu voltar no meu phpinfo e atualizar a página, ele vai mostrar que a versão do PHP alterou para 7.4. Então, prontinho. Com isso, você aprendeu como alterar a versão PHP do seu domínio. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.